A Polícia Civil de Franca se manifestou após denúncia em rede social dar conta de que o garoto Wesley Pires teria sido assassinado e enterrado na zona sul da cidade. A diga afirmou que a denúncia foi feita de forma vaga, por um perfil falso e que não traz qualquer elemento novo, já que a área foi alvo de varreduras outras vezes e nada foi encontrado. O Wesley Pires está desaparecido desde agosto de 2020, quando saiu de casa para ir a um varejão na zona sul de Franca e não foi mais visto. Ele tinha 13 anos na época e agora já tem 15. Várias pistas levaram a família às cidades da macro região, do litoral do estado e até a Minas Gerais, mas nenhum sinal do menino. Qualquer denúncia pode ser feita através do 190 ou na DIG, no 1637241854. Qualquer denúncia pode ser feita através do 18 de março de Franca e não foi feita através do 18 de março de Franca.